Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo beleza? Então, tô aqui de volta com o nosso detonado de Silent Hill 2. Beleza, então é isso aí, a gente tinha parado aqui no último vídeo, então bora prosseguir. Se eu estivesse andando mais um pouquinho aqui no último vídeo, eu ia ver que tem um save aqui e... é, bom, tem um save aqui. Mas enfim, ali tem um remédio, né? Agora, onde que a gente tá? Ao passar por aquela passagem ali atrás do relógio, né? Agora a gente tá naquele lugar onde apareceu o Pirâmide Red, cabeça de pirâmide. Primeiro lugar onde a gente viu ele no jogo, com uma luz vermelha do lado dele. Ele tava bem aqui, ó, vocês tão vendo que ele tem uma grade, né? Ele tava bem nesse lado dessa grade aqui. Ou seja, isso não é nada legal, tá? Não é nada legal ficar aqui porque ele tá por aqui, obviamente. Então, vai ser meio tenso. Vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada nesse quarto. Tem a impressão que eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que não. Nossa, as portas aqui não abrem. Não, não esqueci nada, não. Só impressão minha. Beleza, bora prosseguir. Agora a gente vai ter que vir pra cá, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa rapidamente. Exato. Beleza, descendo aqui acho que vai ter um item. Ou talvez não tenha nada. Tá, tem uma porta. Tá trancada. Ok. Então o item tá lá em cima. É uma munição, se não me engano. Vamos ver. Ou talvez também não tenha nada. Ah não, tem uma munição, sim. Vocês podem ver, acho que vocês já devem ter percebido que quando tem um item ou alguma coisa o James fica... A cabeça dele fica voltada. Ele fica olhando pro item. O que facilita. Tipo, você chega no lugar e ele fica olhando pra um determinado local e você vai saber que tem um item ali. Já que o item não fica brilhando diferente do Resident Evil, né? Beleza, a munição pra pistola. Ok. Não vou estar usando a pistola por enquanto, tá? Não acho necessário. Só esse pedaço de pau já dá conta do recado. Ahn... Deixa eu olhar o mapa de novo. Ah, como eu falei, galera. Eu tenho que olhar o mapa várias vezes aqui pra eu não me perder. Senão o negócio fica louco. Ok. Então vamos começar a checar essas portas aqui. 309. Quarto 309. Fechado. Droga, eu odeio essas câmeras, mano. Eu não consigo ver o que tá na minha frente. Fechado também. Ah, droga. Tem bicho aqui, mano. E entrando nesse quarto aqui... E entrando nesse quarto aqui, mano. 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 Tchau, tchau. 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 Desbloqueei ela por dentro, né? E vindo pra cá, acho que vai ter umas latinhas de refrigerante. Deixa eu ver o que é isso. Não lembro. É. Sucos enlatados. Suco de laranja, será? Será, mano? Quebrado. Quebrado também. Deixa eu só dar uma olhada aqui no inventário. Vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Provavelmente algum erro de tradução, né? Mas tá escrito assim, na descrição do suco enlatado. Pacote com seis socos enlatados. Seis ocos enlatados, será? Será que é uma mensagem subliminar referente ao pai de família? Não sei, nunca saberemos. Mas enfim. Pegamos ali os ocos enlatados. Agora vamos vir pra cá. Ah, não, não, não. Vamos vir pra cá nada, caramba. Ah, não. Vamos vir pra cá sim. Lol. O que eu tô falando, mano? Agora a gente tem uma espécie de um atalho. A gente não precisa dar a volta lá do caramba por dentro pra chegar aqui na outra entrada do hotel. Vocês saem ali por aquela porta e voltam aqui. E aqui a gente tá de novo na parte do checkpoint. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir essas escadas aqui. E já vamos usar esses ocos enlatados pra tirar um bagulho que tá entupindo a calha de lixo aqui do hotel. E vai cair um item lá embaixo. Que é bem aqui, ó. Vamos usar aqui. Beleza. Agora é só voltar. E vamos ver o que que caiu lá embaixo. Óbvio que não caiu pra cima. Eu sei que não cai pra cima, mano. Meio óbvio, né? Mas todo mundo fala isso. Caramba. Então vamos ver. O saco de lixo está rasgado e o lixo está todo espalhado. Peguei uma moeda. Velho. Que isso? Um artigo de revista? É. A polícia anunciou hoje que o Walter Sullivan, que foi preso no dia 18 desse mês pelo assassinato brutal de Billy Locaine e sua irmã Miriam, cometeu suicídio em sua cela da cadeia na manhã do dia 22. De acordo com o boletim da polícia, Sullivan usou uma colher de sopa para furar seu próprio pescoço, acertando sua artéria carótida. Ixi. Quando os guardas o encontraram, Sullivan havia morrido por perda de sangue. A colher estava perfurando duas polegadas em seu pescoço. Que tenso. Um velho colega de classe de Walter Sullivan, de sua cidade natal, de Pleasant River, disse. Ele não parecia o tipo de cara que mataria crianças. Mas me lembro que logo antes de o prenderem, ele estava falando todo tipo de coisas estranhas como. Ele está tentando me matar, ele está tentando me punir, o monstro, o demônio vermelho. Me perdoe. Eu fiz, mas não era eu. O colega de classe adicionou. Acho que ele pensando bem, ele era meio louco. Ok, esse tal de Sullivan aí era louco, hein, mano. Nossa, mano, o cara se matou com uma colher, cara. Imagina a aflição que deve ser. Urgh. Mas beleza. Bom, pra onde a gente tem que ir agora? Ah, é pra cá mesmo. Vamos entrar aqui de novo no hotel. Estava indo pelo caminho errado. Na entrada principal do hotel. E vamos subir as escadas novamente. Aliás, aqui a gente usa a chave do pátio aqui. Porém, eu não vou sair no pátio, porque a gente vai explorar ele em outro vídeo. Agora não. Vamos explorar outras partes do hotel. Entrando nessa porta aqui. E agora... Tem uma porta que está fechada aqui. É exata, é pra cá. E a gente vai usar a chave da saída de emergência, nessa porta aqui. Não há nenhuma escada de emergência aqui. Talvez eles tenham a derrubado quando construíram ao lado. Acho que posso passar para o próximo edifício por essa janela na minha frente. Ok. É, provavelmente eles derrubaram aqui a saída de emergência e construíram esse hotel do outro lado, né? O cara acho que calculou mal ali a construção, né? Mas beleza. Tá, pra voltar é só a gente voltar aqui pela janela. Não vamos voltar ainda. Ah, essa parte aqui. Hum, ok. É opcional vocês fazerem isso aqui. Eu recomendo, tá? Porque é bem simples. E a gente consegue uns itens extras. Vocês estão vendo que aqui tem uma privada, né? Entupida, cheia de... Substâncias estranhas. Energético, remédio... Aqui a gente tem um cofre, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar pegar uma carteira que tá dentro dessa privada. E o James vai enfiar a mão ali, né? Ele sempre gosta de enfiar a mão nos lugares, né? É incrível isso, né? Vai lá então, mano. Parece que há algo preso dentro do vaso. Deseja apanhá-la? Sim. Sim. Parece com uma carteira. Tem algum recado dentro. E essa daí é a combinação do cofre que tá logo ali do lado. E, James, é melhor você lavar a mão, cara. Lava sua mão com um desinfetante, detergente, álcool e tudo que... For possível pra eliminar esses germes que... Olha. Vai acabar pegando tétano até. O bagulho tá louco naquela privada ali. Mas beleza. Tá. Então a combinação do cofre... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Carteira no vaso sanitário. Vamos ver. Eu vou utilizar aqui a ajuda de um papel, né? Porque senão vai ser meio tenso. Então é 20. Depois é 1. É pra direita 1. Pra esquerda 6. E... Pra direita 15. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Esse link é meio um pouco bugado. Porque os números estão meio confundidos ali com as direções do... Do que você tem que rodar. Mas é bem simples. Primeiramente a gente tem que deixar o cofre no número 20 aqui. Aí a gente sai. Volta pro crofre. Pro cofre de novo. Aí a gente vira até o 1. Apertando pra direita. 1. Depois até o 6. Apertando pra esquerda. E depois até o 15. Apertando pra direita. Aperta pra direita. Ae caramba. Vocês podem ver que tá lotado de munição aqui dentro. Pistola. Então é muito recomendável vocês fazerem isso. Apesar de ser opcional. Ok. Eu acho que não tem mais nada aqui. Umas coisas desenhadas com... Sangue? Será? Tem isso. Tá. Aqui tem uns bichos meio loucos. Eu vou driblar eles. Quebrado. Falou aí. Aperaí. A droga. Eu não tenho mapa daqui. Droga. Isso não é legal. Ah tá. Eu já sei onde é o mapa. Beleza. Eu vou pegar o mapa primeiro então. Aqui ó. Vamos ver se é aqui mesmo. Exato. Aqui tá o mapa então. Dessa... Desse outro prédio né. Porque esse aqui é outro prédio. Blue Creek Apartment. O nome desse prédio aqui. Ok. Tá. Tem alguma coisa aqui? Não. A câmera. Tá. Deixa eu ver. Hum... Aqui tá bloqueado. Aqui tá uma mensagem. Ah. Peraí. Eu quero... Eu acho que eu vou matar esses vídeos primeiro. Pra dar aquela mensagem ali. Senão vai dar merda ainda. O mostrador está quebrado. Não abre. Tá. Aquele manequim ali parece que não se mete. Então eu vou matar o seu bicho que tá desse lado aqui. Ele não me encheu o sapo. Eita caramba. Beleza. Vamos ler isso aqui com calma agora. Tá trancada. Um recado na porta. Querido Tim. Tenho que executar uma missão. Então estou saindo. Deixei a chave da casa com o tio David. Você sabe onde ele mora, não sabe? A chave está na sala perto da escadaria no primeiro andar. Voltarei assim que puder. Então por favor tome conta do lugar enquanto eu estiver fora. Ok. Então a chave tá... Na sala perto da escadaria do primeiro andar. Ok. Ok. Beleza. Ah, será que maniquim maldito? Não! Não vai me acertar não! Ah, otário. Hum... Ok. Tem duas portas que eu não verifiquei ainda. Hum... Pera aí. Fechado. Aqui também tá fechado. Agora eu verifiquei tudo, né? Hum... Ok. Beleza então, galera. O que que eu vou fazer agora, então? Hum... Eu vou finalizar o vídeo. Deu 20 e poucos minutos. Então eu vou finalizar por aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na sala de save. Vou salvar. Hum... É por aqui? É por aqui. A gente vai chegar lá rapidão. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. E... Só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Me siga no Twitter ou curta a página no Facebook pra receber notificações de vídeos por lá também. E... Ah... Quem quiser assistir, eu faço live streams no final de semana, pra quem não sabe. Faça lá através do meu blog, muitomaisepoco.blogspot.com E eu convido todo mundo aí a assistir. Quem quiser. Só dá um pulo lá. Eu sempre posto aviso de quando eu vou fazer live e tal. E é isso aí. Ok. Então... Falou aí. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.